eu estou aqui na fazenda vindo aqui de balsa na beira do rio cocau aqui o rio tá cheio na gente muito bonita Manoel Gomes tá aqui hoje fazendo vídeo dele cantando e banhando dentro da água do rio a banheira agora vai sair para fora que eu tô todo experimentando a água vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher para mim que eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim valeu aí pessoal estou aqui na beira do rio cocau tchau para vocês